Na cidade de Peçanha, a polícia civil prendeu cinco pessoas que, segundo as investigações, seriam integrantes do que as autoridades chamam de organização criminosa. Não vai dizer que foi o Unicomédio que falou isso, não. A gente tá falando isso é a polícia, né? É a Operação Poder Paralelo, que investigou o crime de tráfico de drogas no município. Paz para Peçanha. Balança a reportagem. A Operação Poder Paralelo foi uma demonstração de força dos órgãos de segurança do Estado e uma resposta para a sociedade frente à ousadia de uma organização criminosa que atua no crime de tráfico de drogas. Dezenas de policiais, civis e militares foram às ruas para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária. O helicóptero Carcará da Polícia Civil e uma unidade do Canil deram apoio. Quatro homens com idades entre 19 e 36 anos, além de uma mulher de 20 anos, foram presos. A ousadia dos criminosos impressiona. Eles utilizavam as redes sociais para fazer ameaças à polícia militar. Os investigados também se reuniam pelas ruas da cidade para fazer manobras arriscadas com motocicletas, os chamados rolezinhos do grau, e fugiam da polícia. Mas não para por aí. O grupo criminoso também planejava uma invasão à delegacia da Polícia Civil em Peçanha. Esse grupo tentava aterrorizar a cidade, até mesmo ameaçando os órgãos de formais de segurança pública. Quanto à PM, eles publicavam vídeos de algumas outras redes sociais falando que eles não conseguiriam pegá-lo. E na Polícia Civil, dentro da investigação, a gente pôde aferir que eles tinham a intenção de adentrar na delegacia e furtar algumas armas. Então, prontamente, conseguimos, junto ao judiciário, deferirmente 12 mandados, que foram 5 de busca e apreensão e 7 de prisão. Dentre esses, 10 foram cumpridos, tendo em vista que duas pessoas não se encontravam na cidade. As investigações continuam, mas aí podemos demonstrar à sociedade que, novamente, a Polícia Civil reafirma seu compromisso com a sociedade. Um dos presos na operação é um homem que já tinha o mandado de prisão em aberto. Ele foi preso em flagrante. Os policiais apreenderam uma motocicleta sem os sinais identificadores, celulares, cadernos de anotações do tráfico de drogas, munições e ainda uma quantidade de drogas. Os detidos estão à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que o nome da Operação Poder Paralelo tem o objetivo de mostrar que não há outro poder, se não aquele que emana do Estado. As investigações continuam para localizar e prender dois suspeitos que ainda estão foragidos.